Pensando aqui, é muito difícil ser a última, porque você fica querendo começar de um jeito, vai voando. Mas vamos lá, eu queria saber quantas pessoas aqui são do PSOL, são filiadas ao partido. Levanta a mão, por favor. A maioria, né? Quem não é do PSOL? Quem não é filiado? Eu fiquei com algumas perguntas aqui, enquanto olhava as pessoas, que diz respeito, obviamente, quero agradecer, é uma honra estar nessa mesa aqui, nessa fileira de cadeiras. Parabéns a todos, a todas. Independente do concurso eleitoral, nossos passos são outros, vem de longe e são outros. Então, o concurso eleitoral não significa a coroação, nem significa absolutamente nada do que é a história e a articulação política do povo preto. Então, estamos juntas. Mas uma coisa que me veio à cabeça, eu fiquei pensando, porque acho que a gente não está aqui, obviamente, numa sala de etiqueta, como diz minha amiga Thalma de Freitas. Estamos aqui discutindo política e eu queria, me sinto muito contemplada pela fala de todas, então acho que não tem muito o que acrescentar, porque todo mundo está muito ciente e consciente. Temos bibliografias e literaturas e versos em prosa dizendo o que significa a luta preta, ainda mais dentro desse território. Então, eu queria fazer um convite à reflexão interna, dentro das nossas estruturas, porque a gente está falando aqui de sociedade, estamos falando aqui de parlamento, estamos falando de mundo, mas esquecemos de olhar nossas casas. E eu acho que é desses lugares, como a instituição primeira é a família, um partido é uma família. Então, acho que vale muito a pena a gente se convidar constantemente para fazer profundos exercícios de reflexão sobre isso que está sendo discutido aqui, projetando fora, mas como é que acontece aqui dentro, como acontece dentro. Eu não estou falando do pessoal especificamente, eu estou falando das nossas organizações políticas, porque o que temos agora como exemplo desse resultado eleitoral significa, sim, um desgaste e alguma falência dentro dessa estrutura construída historicamente, a partir da lógica da branquitude que construiu absolutamente tudo, inclusive essa institucionalidade. Então, a pergunta que eu quero lançar a nós é, por exemplo, entre inúmeras, será que se tivesse outras parlamentares aqui, brancas ou com outros nomes, como é que estaria essa sala? Caberiam de pessoas aqui para ouvir a discussão do que significa a política universal? Porque nós, ao que parece, nós somos políticas, mas de um recorte. Os políticos genéricos universais não estão por aqui para ouvir o que as políticas do recorte. Só que não entendem que, quando a gente está falando de democracia, a gente fala que a democracia nunca existiu, é que nós não somos um recorte. Isso daqui é um fundamento. A gente já está muito bem sabida para entender que, se as coisas não andam muito bem nesse país, é porque atinge, porque as coisas não funcionam para algumas pessoas. Não é a saúde que não funciona, não é a educação, não é a segurança pública, não é isso que não funciona. Isso não funciona porque atende gente preta que foi empobrecida. Ponto. Não tem aspas, parênteses e etc. Então, onde estão as pessoas que se dizem pensar na reanunciação ou no processo de transformação de nação, que não estão para ouvir as pessoas pretas? Que foram, inclusive, legitimamente eleitas. Onde estão? E aí retoma algo que já era muito previsto, que já é muito previsto dentro dessa reflexão, que é o seguinte. Existe uma apatia, uma negligência, uma invisibilização, um apagamento das articulações políticas do povo preto. Porque só se entende política a partir do que a branquitude construiu como política. Não entendem, por exemplo, os terreiros como um espaço poderosíssimo de resistência e de articulação política. Onde as mulheres pretas, as primeiras fundadoras dos terreiros, não só construíram a permanência da cultura, como produziam ciência e conhecimento por meio da espiritualidade. A Irmandade da Boa Morte, por exemplo, que é em Cachoeira, na Bahia, uma grande organização política. Por exemplo, o Quilombo dos Palmares é o nosso único governo, e legítimo, legítimo governo do povo preto, é o Quilombo dos Palmares. Assim como Lélia Gonzalez diz que é a única experiência de república democrática desse país. Aonde estão os senhores e senhoras da política branca que não estão para ouvir o povo preto que, a duras penas, estão nesse lugar agora? Porque eu não sei se efetivamente eu gostaria ou queria estar aqui, mas eu entendo a urgência disso. Porque eu sei que só quem vai fazer o que precisamos fazer somos nós. Nós tentamos, durante muito tempo, abrir mão disso, mas não é possível. Então, eu quero que essa reflexão se torne uma reflexão e que movimente uma prática interna. Assim, a gente tem que refletir porque, neste último, por exemplo, neste último pleito, tivemos, sim, muitas celeumas. Estava lá escrito, no Estadão, aquela mídia que todo mundo fala que não gosta, que é direita, que é golpista, mas estava lá, na cara do Estadão. Os partidos investiram 216% a mais em deputados brancos do que pretos. Isso é bonito para nossas organizações progressistas? Não é legal, né, gente? Assim, que exemplo é esse que estamos dando, falando em nome da liberdade, da democracia, da multiplicidade, se a gente não consegue se haver internamente com isso? Porque, quando a gente pensa em reparação, quando a gente pensa em cotas, em políticas de reparação, estamos falando exatamente disso. De direcionarmos nossa energia, nossa força política para investir nesses projetos que estão comprometidos com a desconstrução das violências estruturais. E, obviamente, quem está nessa ponta é o povo preto. É óbvio. A gente não precisa de mais teorias para entender isso. A gente sabe a cara da pobreza nesse país. A gente sabe muito bem a cara da pobreza do país. Mas a gente também, ao mesmo tempo, sabe a cara de quem está na USP. A gente sabe a cara de quem está na PUC, na FAP, Belas Artes, Casper Líbero. A gente sabe a cara de todo mundo. Sabe? Aí fica essa coisa, hashtag Marielle presente, fora Temer, fora vocês, né? Fora todo mundo, né? Porque se estamos falando de um sistema de opressão, no qual é praticado e retroalimentado pelas mesmas pessoas que, involuntariamente e compulsoriamente, compulsoriamente, reproduzem os parâmetros de opressão e de visibilização dos certos povos, então, fora todo mundo. Hashtag Marielle presente, quando o sangue da nossa irmã já escorreu. Estamos falando de antes do sangue. Nós não estamos negociando vidas mais. Nunca negociamos, na verdade. Sueli Carneiro, nossa outra grande mestra, fala que nossa humanidade é inegociável. E é deste ponto que temos que partir para entender, respeitar as articulações do povo preto. É respeito e, assim, é um diálogo entre pessoas organizadas e civilizadas que se olham nos olhos e não nos olham como destinatárias de políticas públicas, mas sim como escreventes delas. Não nos olham porque essa história, ela só pode ser escrita, reescrita, se ela for em primeira pessoa. E se não houver nossa participação, é impossível, é impossível que essa história se reescreva. Haja visto o cataclisma com a eleição desse coiso. O coiso é mais do que natural ter sido eleito. É mais do que natural. É natural. Não assusta. Sabe por que não me assusta? Por que eu vivi constantemente, nesse decorrer da vida, uma série de apagamentos e de necessidade de negociar meu pertencimento. Eu não era negra. Estava em África, de boa. Aqui, América Indígena, todo mundo de boa. Ninguém ficava, tu é preta. Tu é negra. Não, né? Disseram que a gente era negra. Mulher trans, gente, as sociedades africanas, das Américas, se distribuem de formas diversas e múltiplas em relação às organizações, papéis sociais e identidades de gênero. Tem estudos recentes dos povos indígenas da América do Norte, oito gêneros catalogados. O panteão africano, os orixás se atravessam em afetidividades diversas. O chumera, metade do ano, é homem e metade mulher. Quem me disse trans não fui eu. Nordestino eu só descobri quando eu cheguei aqui. Antes eu não sabia. Mas o fato é que eu fui constantemente impelida a negociar o meu pertencimento. Este é o fato. Fui constantemente impelida, obrigada a negociar o meu pertencimento. Enquanto outras pessoas não. E essas pessoas que estão, mesmo se dividindo entre do campo progressista e não progressistas, nos enxergam mais ou menos do mesmo jeito. De modo a naturalizar estes meus apagamentos. Ou a estes lugares discursivos que me colocaram. Negra, trans e nordestina. Naturalizaram isso e naturalizaram a ausência de corpos como estes nos espaços de decisão. Naturalizaram a ausência dos corpos pretos nas universidades, nos escritórios, nas fundações, dentro dos partidos, dizendo coisas. Naturalizaram as nossas ausências. E isso deu espaço para a construção de um outro imaginário que está exatamente materializado nessa coisa que foi eleito. Exatamente isso. Exatamente isso. É a ausência de nós que gera coisas como ele. É a ausência da real diversidade. É a ausência dos fundamentos da diversidade. Ainda mais nesses territórios que receberam a diáspora. É essa ausência que materializa esse imaginário. Então, ou será conosco que esse jogo muda de lugar? É confiando sim. Confiando e investindo economicamente e politicamente com esses projetos que, por força da história e das circunstâncias, estão comprometidos como princípio e como fundamento com a desconstrução de todas essas violências estruturais. Porque simplesmente estamos na base. Porque simplesmente a luta negra é uma luta que fala sobre si, sim. Mas é para a emancipação coletiva. É disso que estamos falando. E olhar a história do povo preto na diáspora é averiguar que tudo isso que estou falando, do que não sai da minha boca, mas que sai a boca de muitos séculos atrás. E isso se confirma no decorrer dessa história. Então, acho que façamos, isso é um convite, uma convocação e um enquadro para que a gente refunde e pense no novo marco civilizatório e num projeto de mundo possível para todo mundo. Achei.